Jogos e diversão Ver fichas de cachorros Praticar exercício é imprescindível para qualquer cachorro adulto Embora a intensidade em duração deste dependerão da sua idade concreta, tamanho e características físicas Exercitar o seu animal de companhia irá ajudar a prevenir problemas de obesidade, fará sentir-lo livre de estresse e, sem dúvida, que passará um bom momento Também lhe damos alguns conselhos básicos como, por exemplo, se deve praticar exercício antes ou depois de comer Qual é o nível de intensidade para um cachorro que pratica agility ou como isso lhes ajuda no autocontrole Continue lendo este artigo de perito animal sobre exercício para cachorros adultos e escolha a opção que mais gostar Algumas propostas também farão com que você fique em forma, por isso preste atenção Também lhe pode interessar Exercício para um equipe americano Benefícios do exercício Incentivar o seu cachorro a praticar exercício ou algo ainda melhor Praticar exercício com ele tem muitos benefícios saudáveis para ambos Para começar deve saber que o exercício físico é ideal para os cachorros que sofrem estresse ou problemas de comportamento no geral Uma vez que lhes ajuda a liberar o mal-estar que acumularam Por outro lado, o exercício físico é uma forma eficaz de prevenir a obesidade no cachorro Um problema muito comum e habitual Manter o seu cachorro afastado do sobrepeso significa também manter-se afastado do aparecimento de artrite, osteoartrite ou dysplasia Embora estas doenças se costumem desenvolver na fase idosa do cachorro, por vezes podem ocorrer em cachorros com um excesso de peso É muito indicado para cachorros que trabalham a obediência no geral, seja avançada, como no caso do agility, ou básica Estar com o seu cachorro praticando exercício no exterior, ajuda-o a continuar-se relacionando com o ambiente, com cachorros e com outras pessoas Como? Quando? Onde? Se o seu cachorro nunca praticou exercício antes não o deve forçar de repente Deve ser um processo progressivo e no qual ele seja o protagonista, pois o objetivo será fazê-lo desfrutar Antes de praticar exercício devemos passear com o nosso cachorro tranquilamente para que faça as suas necessidades e não tenhamos que estar parando o ritmo constantemente É muito importante ter em conta que o cachorro não deve praticar exercício se acabou de comer Deve fazê-lo sempre algum tempo depois Para evitar uma torção gástrica Escolha um momento do dia ideal para fazer exercício como de manhã ou no final do dia Evite as horas do dia nas quais está demasiado calor, pois devemos evitar a tudo custo um golpe de calor no cachorro Por último, seria ideal praticar exercício em um ambiente seguro, no qual o cachorro se sinta cómodo e ao ar livre Ainda assim não se preocupe, se não pode cumprir com estas três opções, devemos adaptar o exercício físico às nossas possibilidades Embora existam exercícios em que não participemos ativamente, a verdade é que o cachorro ficará agradecido se nos exercitarmos com ele, ou seja, sendo participantes desta atividade Se ele observar que apenas prestamos atenção ou se encontra preso é provável que se deixe exercitar em pouco tempo Tenha cuidado se o seu cachorro pertencer às raças do físico forte uma vez que tem problemas para respirar corretamente Estas raças deverão praticar exercício moderado Alguns exemplos são Boxer, bulldog inglês, bullmastiff, dog de bordeus, pôr, ruto, é ler canicross com um cachorro Se gosta de correr e o seu cachorro também parece gostar, pode começar a praticar canicross com ele Não vai precisar de muitas coisas, apenas de uns tênis para si Uma correia, se quiser também pode fazer sem ela, e um local apropriado para isso Desfrute correndo e fazendo com que o seu cachorro o siga durante um tempo para que se exercite ativamente O canicross canicross é um exercício muito completo para cachorros incansáveis que permite é que você e o seu animal de estimação Corra-os juntos unidos por uma correia, corpo a corpo, sem utilizar os braços É muito bom para cachorros que precisam de fazer muito exercício, mas lembre-se que precisará de um tempo de adaptação que lhe permita Começar a ganhar músculo e a ganhar o ritmo adequado Deverá estar sempre de olho no seu cachorro e nas sensações que manifesta assim como o seu nível de cansaço A nível de competição, recomenda-se realizar uma consulta veterinária antes de iniciar o cachorro no canicrossativo Uma vez que é um exercício muito exigente Conselhos para os cachorros que fazem canicross Revisa parte de baixo das patas regularmente para se certificar que não estão danificadas Em especial no canicross Tenha muito cuidado para evitar que o seu cachorro sofra de um golpe de calorimetria Leia as nossas dicas para adiviar o calor do cachorro Leve sempre consigo um pequeno bebedouro ou um portátil Pode ser útil Adapte a alimentação do cachorro ao seu nível de atividade física Consulte de forma regular o veterinário para se certificar de que está tudo bem Adapte o ritmo e a duração de treino à sua capacidade Passear de bicicleta com o cachorro A bicicleta é um esporte divertido e adequado para cachorros ativos mas obedientes Desta forma estaremos a exercitá-lo ativamente Pela cidade Montenha outros locais com a vantagem de nós não nos cansarmos tanto Lembre-se que é imprescindível que o seu cachorro seja obediente E compreenda bem as ordens básicas de quieto Vamos, direita e esquerda para não provocar um acidente E se quiser saber como deve ensinar o seu cachorro a andar de bicicleta consigo De seguida oferecemos-lhe um simples passo a passo Que deverá praticar durante um tempo antes de começar Apresente a bicicleta ao seu cachorro Se este ainda não a conhecer Deixe que a cheire Que olhe para ela e que observe em movimento sem medo Adquira um adaptador que o não arneias A correia e a bicicleta Pratique dando voltas com o cachorro e a bicicleta sem estar em cima dela e veja como reage Recomendamos que procure um lugar tranquilo para que não o distraiam Se o cachorro se adaptar a passear com a bicicleta Experimente andar nela a uma velocidade moderada Conselhos para andar de bicicleta com o seu cachorro Comece a trabalhar em lugares tranquilos e muda a dificuldade progressivamente Não se exceda na velocidade Observe o ritmo do seu cachorro e respeite-o Verifique a parte de baixo das patas regularmente para se certificar que não sofrem danos Ande por lugares seguros Não exponha o seu cachorro a uma aproximação excessiva dos carros Faça isso com um equipamento adequado e cómodo para o animal Deve optar por aqueles que ofereçam um melhor amortecimento Agility Iniciar-se no agility, seja em competição ou não É uma ótima forma de praticar a obediência e exercitar o seu animal de estimação de Forma ativa, pois trata-se de um esporte muito completo que até poderia levar a cabo na sua casa se tiver espaço para isso É indicado para cachorros curiosos e ágeis que tenham facilidade de memorizar como costumam ser os bordercli O agility consiste em um percurso de obstáculos que o cachorro deve seguir e superar Os circurritos incluem túneis, rodas, cercas entre muitos outros É divertido e exercita ativamente o cachorro enquanto que nós temos de simplesmente guiar Natação e hidroterapia Tal como para as pessoas, levar o seu cachorro a nadar no mar ou na piscina é uma forma bastante completa de praticar exercício físico Além de muito divertida Para isso, será fundamental que o nosso cachorro aceite de ler em água Se não o melhor é pensar em outra opção Especialmente neste caso devemos ter cuidado para evitar um possível afegamento ou uma torção gástrica Há algo que pode acontecer se lhe tivermos dado de comer recentemente Preste atenção ao seu cachorro a todo momento Por outro lado, a hidroterapia é perfeita para cachorros que sofrem de problemas musculares Lesões, osceções, displasia, artrite e osteoartrite Ajuda-os a exercitar sem sentirem dor nas suas extremidades É muito recomendável para manter os cachorros delicados e saudáveis Conselhos para os cachorros que praticam natação A natação é um exercício muito ativo Hidrate-o adequadamente Se vai começar a praticar natação de forma regular com o seu cachorro Deveria considerar adaptar a sua alimentação para uma mais completa Revise as suas patas para que não fiquem unidas durante muitas horas Caso contrário, poderia favorecer o aparecimento de fungos Esportes com grupos de cachorros Muzinho se tem vários cachorros atléticos e com muita energia Como podem ser um grupo de vários osquisibrianos Poderá praticar o Muzinho Um esporte que consiste em que um grupo de cachorros puxa um cachorro Que leva um passageiro seja na neve ou na terra Ski-jurinho Trata-se de um esporte que precisa de um nível de obediência alto Pelo menos por parte dos cachorros É uma ótima forma de os exercitarem em matilha Sempre sem os forçar e sempre sob uma adequada revisão das almofadas das patas Aproveitando a neve Vamos fazer referência ao Ski-jurinho Um esporte que consiste em um cachorro e um esquiador unidos por um arnês Como aquele que se utiliza no canicros Embora este possua uma correia mais comprida Que permite uma separação adequada entre esquiador e cachorro É um esporte muito completo que levará o seu cachorro para um lugar totalmente diferente Lembre-se que é importante ter à sua disposição um bebedouro portátil Assim como dedicar sempre uns minutos a revisar as almofadas das patas do seu cachorro Para evitar que se queimem com frio Opções mais relaxadas Deixe o seu cachorro correr no parque Esta primeira opção permite que o seu cachorro corra livremente e se exercite sozinho Algo que deveria fazer em cada passeio pelo menos durante 5 minutos Tal como recomendam os autólogos Praticar exercício sem correia reforça o nosso vínculo com ele Para além disso ele gosta de se sentir livre e sem estar preso no exterior Também é importante praticar a obediência se pensarmos em ir a caminhadas Ou simplesmente como uma forma de prevenir que um dia se perca Jogos no momento de praticar exercício sem correia Pode utilizar uma bola para que a persiga Um frisbee Um pedaço de um tronco para saltar por cima dele Todas as opções são válidas sempre que o seu cachorro desfrute junto a si O tempo ótimo de passeio está entre os 60 e 90 minutos de duração Repartidos em 1, 2 e inclusive em 3 passeios Combinando sempre o exercício e a caminhada Primeiros socorros Ter umas noções de primeiros socorros é realmente útil para o nosso cachorro Em seguida deixamos-lhe alguns links para que saiba o que fazer em determinadas situações Feridas envenenamente queimaduras se deseja Ler mais artigos parecidos a exercício para cachorros adultos Recomendamos-lhe que entre na nossa sessão de jogos e diversão